A testemunha representa uma grande ameaça. E a bruxa rainha oferece as respostas que nós buscamos. Mas só se enfrentarmos à irmã dela se voarás, cabe a mim. Você vai se recuperar disso? Não tenham medo. Tragam-me seus tributos. Agora você corta a magia da colmeia e a complementa com sua luz. Ataque o Pináculo e abra caminho para os nossos tributos. Mostre-lhes o que é ter medo. Eu a chamo de baralho dos sussurros. E elas realmente sussurram. Lute em meu nome, Guardião. Cada oponente que você derrota me fortalece. Meu apetite anseia por seu tributo brutal. Vamos mostrar a ela o que é ser colmeia. Você soou a forneta de batalha. Você merece a maior morte que sou capaz de conceder.